e fala fala galera bom dia quando andar no mato prestando muita atenção sempre olha aí que eu acabei de encontrar tá vendo que linda cobrinha como ela fica paradinha tá veja que ela é da cor das folhagens então é muito difícil ver uma cobra como essa então é prestar atenção prestar atenção para que você não pise em cima dela e aconteça algo pior tá aí uma linda cobrinha né no habitat natural dela que ela siga o destino dela né cara né vou topar aqui nas folhagens para ver se ela dá uma mexida ela tá parada ela me viu e parou eu tô mexendo aqui para ver se ela segue destino e aí que linda né lindona aí ó vai anda anda garoto anda aí ela fica paradinha cara ó tá ela fica paradinha aí ó mexer aí ela vai embora